E aí galera, beleza? Galera, o correio acabou de me entregar esse pacote aqui Eu nem lembro o que é, eu sei que eu comprei um TV Box, já falei aqui, comentei aqui no canal Só que foi enviado faz pouco tempo galera, então não dá tempo de ter chegado Eu vou abrir, vamos ver o que é né, parece que é tipo duas caixinhas aqui dividido Vou dar um pause aqui, vou cortar aqui com a tesoura para tirar para vocês verem E aí eu também, eu estou curioso para saber o que é Pronto galera, cortei, deixa eu puxar aqui Nossa, está ruim de sair Realmente é duas caixinhas Ah galera, lembrei agora É o cabo HDMI Ó, esse é o cabo HDMI do Super Nintendo, foi o fabricante que me mandou, ok? Cabo HDMI para Super Nintendo Eu acho que ele também me mandou para Playstation 2, por isso que é duas caixas Então olha aí galera O cabo HDMI para Playstation 2 e para Super Nintendo Ok Eu espero que funcione também no Nintendo 64 e no Gamecube que eu tenho aqui Então eu falei para ele que eu tinha os videogames né, e ele me mandou aí ó Playstation 2 e o Super Nintendo Então galera, é isso aí, deixa um like E aguarda vídeos que eu vou testar essas belezas aí Ver se realmente funciona legal, beleza? Então galera, até o próximo vídeo Valeu Like e compartilha aí, ok? Para a galera receber os novos vídeos aí Tem que deixar o like para quando eu fazer os vídeos mostrando isso aqui né Vocês receber a notificação, beleza? Beleza?